Temos o quê? Geografia, não é? Correção, na página 106, não é verdade? Muito bem. Oi, amor. Tia, eu não esperava a hora da aula da tia começar, porque eu sinto que teve falta, e quando a aula termina, eu fico assim, falta de ficar lá na sala e aprendendo. Muito bem. A tia também sente muita saudade de vocês, gente. Eu sinto muita saudade das nossas aulas presenciais. Eu sinto muita falta de vocês, mas como a tia sempre está dizendo aqui, já já a gente vai poder estar junto novamente, né? Se Deus quiser, já já a gente volta à normalidade, né? Tomando todos os cuidados necessários, não é isso? Porque nós sabemos que estão voltando. Algumas coisas já estão voltando a funcionar, mas com os maiores cuidados... Como é, Yanara? Algumas pessoas acham que no próximo mês já está tudo resolvido, e não tem mais corona. Ok. Então, é assim, né, gente? Tia Jambô? Eu estou ansiosa para voltar às aulas presenciais. É, acho que todo mundo está, né, Lídia? Todo mundo morrendo de saudade um do outro, mas como a tia fala sempre aqui para vocês, quando a gente for retornar, quando for acontecer esse retorno, a gente tem de tomar vários cuidados. Um deles é não poder se abraçar. No momento ainda, no retorno, a gente não vai poder dar aquele abraço caloroso, aquele beijo que a gente tinha o costume de fazer. Por enquanto, ainda não. Mas é depois das vacinas, depois de toda a segurança, aí sim. Mas aí, só aí a gente voltar e a gente poder olhar no olhinho do outro, conversar, brincar, se divertir, já está de bom tamanho, né? Vocês concordam? Então, vamos pegar o livro. Está todo mundo com o livro na mão. Aliás, está todo mundo com o livro em mãos? Muito bem. A gente viu o conteúdo a água e a energia elétrica. Não foi isso, gente? Trabalhamos esse conteúdo na aula passada. A gente viu que no Brasil, quase 90% da energia é produzida nas usinas hidrelétricas. É isso? Sendo que a maior usina hidrelétricas do Brasil é a usina de Itaipu, que fica localizado no rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, onde nós estamos vendo aqui, essa usina que a Tia está citando. Ela está aí no livro de vocês. Está vendo? Essa daí é a usina de Itaipu, que fica localizada no rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Ok? Então, 90%... Diga, meu amor. Isaac falou agora, foi. Nós estamos na página 105, tá? Então, gente, como a Tia estava comentando para vocês, o Brasil, no Brasil, quase 90% da energia é produzida nas usinas hidrelétricas, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que 90% da energia é produzida através da força das águas. É o que nós estamos vendo aqui, né? Nas usinas hidrelétricas, utiliza-se a força das águas, dos rios, para gerar energia. Energia mecânica, que, por sua vez, faz chegar para a população em forma de energia elétrica, né? Tão indispensável nos dias atuais, não é isso? Nós estamos tão habituados, tão acostumados com essa energia elétrica, que nós, hoje, não vivemos mais sem essa energia, né? Quem é que dorme sem o ventiladorzinho ali funcionando? Ninguém. Quem é que toma água sem ser gelada? Ninguém, né? Oi, Pablo. Eu durmo sem ventilador. É, por quê? Porque tem energia, né? É porque eu também note. É, tá certo. Então, gente, a tia tá querendo dizer que a energia elétrica, ela é indispensável hoje, né? Pra gente. E, quando a tia diz assim, no Brasil, quase 90% da energia é produzida nas usinas, né? Produzida através da força, das forças da água, né? Que essa força da água faz com que o quê? Que as turbinas das hidrelétricas girem, né? Fazendo assim com que aconteça a energia, que a gente chama de energia mecânica, né? Que, por sua vez, chega para a população como energia elétrica, ok? E, quando a tia fala que é 90%, aí o resto, né? Você podia perguntar assim, tia, se é 90%, os 10% é o quê? Então, nós temos outros tipos de energia, né? Que é a energia nuclear, é a energia eólica, é a energia solar, né? Que nós conhecemos a eólica, que é aquela que é através dos ventos, a solar, que é através do sol, tá entendendo? E outras também, as usinas hidrelétricas, né? As termos elétricas, que vocês vão ver mais para frente, não vão se aprofundar nisso agora, porque vai confundir a cabecinha de vocês. Porque hoje nós estamos vendo somente a energia elétrica, né? Que é uma energia que é gerada através da força das águas. Foi isso que a gente viu aqui, a água e a energia elétrica, não é, gente? Então, a gente percebe a importância da água. Como a tia fala sempre aqui nas nossas aulas, que a gente já vem trabalhando há algum tempo, falando sobre água, não é isso? A gente já vem falando há algum tempo sobre essa água, e a gente só chega à conclusão de que a água é muito importante, de que a água é o elemento da natureza, no qual nós não podemos viver sem ela. Seres vivos nenhum é capaz de sobreviver sem a água, né? E aí, a gente, no decorrer desse tempo que a gente vem falando sobre a água, a gente percebe que a gente vai descobrindo cada dia. Diga, a gente está te chamando. Diga, meu amor. A Alice está te chamando. Como é, Isaac? Para agora. Não está dando para te entender a sua fala, está saindo falhando aqui. A Alice está te chamando. A Alice, eu não ouvi. O que foi, Alice? Diga, meu amor. Pode falar, Alice. Em que página? É. Nós estamos na página 105. Estamos falando da água e a energia elétrica. Achou? Achei. Pronto. Então, você entrou agora, foi, Alice? Uhum. Então, gente, como a Tia estava falando para vocês, quanto mais a gente vai falando sobre a água, a gente vai descobrindo cada vez mais a importância dessa água. A gente começou falando de água lá do ciclo, né? No ciclo da água, onde todo mundo entendeu e aprendeu que a água é um elemento da natureza, mas que é um elemento essencial para a vida dos seres vivos, ok? Ser vivo nenhum é capaz de viver sem a água, né? A gente também falou sobre abastecimento de água, lembra? A gente falou sobre abastecimento de água, que é o sistema de distribuição de água, né? Que nós chamamos de rede geral, foi isso que nós aprendemos, que a água é no espaço urbano, chega até a maioria das casas pela rede geral, né? E no espaço rural é diferente, a água é encontrada em açude, em poços, em rios, em riachos. Foi isso que a gente aprendeu em relação ao abastecimento da água, foi dessa forma que nós aprendemos, né? E aí, a gente está fazendo aqui uma recapitalização, desde quando a gente começou a falar sobre água, para a gente ir cada vez ficando mais claro, né? A gente percebendo cada vez mais a importância dessa água para a nossa sobrevivência, ok? A gente falou sobre abastecimento da água nas nossas casas, foi? Como ela chega nas nossas casas, como ela é armazenada, lembra que a gente trabalhou sobre isso? E a gente falou sobre a importância da água em geral, né? Que a água é um elemento vital na nossa sobrevivência, a gente vem sempre repetindo isso, é conteúdo que vocês nunca vão esquecer, né? Porque agora, do terceiro semestre ao quarto bimestre, a gente vai falar só de água, né? Só e exclusivamente de água. E aí, por último, a gente chegou na água e a energia elétrica, que foi o último conteúdo que a gente trabalhou, não é verdade? E eu espero que vocês, que tenham ficado na cabecinha de vocês, né? Vocês tenham aprendido que a água e a energia elétrica caminham juntas, muito embora as duas não possam se cruzar, mas a água, né? É ela que fornece a nossa energia. A energia que nós consumimos na nossa casa é fornecida através da força da água. Não é isso, gente? Foi isso que vocês aprenderam? A energia é produzida nas usinas hidrelétricas, sendo que a maior usina hidrelétrica do mundo, não é do Brasil, é do mundo. É a usina Itaipu, que está localizada no Rio Paraná, que faz fronteira com Brasil e Uruguai. Oi, amor. Pode falar. Pode falar, meu lindo. Ok? Então, acho que ficou claro, né, gente? Que as usinas hidrelétricas, elas utilizam as forças, né? Utilizam-se as forças das águas dos rios, né? Para gerar energia. Fazer com que as turbinas gerem, nas hidrelétricas, fornecendo assim a energia. Foi isso que vocês aprenderam? Muito bem. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando sobre essa água, sobre essa energia, que é tão vital na nossa vida, tá bom? E aí, agora a gente vai para a nossa correção, na página 106. Está todo mundo com o livro na mão. Vamos fazer a correção com bastante atenção, porque é conteúdo para ser avaliado, tá bom, gente? Então, vamos lá. Primeira questão, lá na página 106. O que a força da água gera? Eu falo várias vezes. Foi o que vocês botaram aí? Energia elétrica. Energia elétrica. Muito bem. A força da água gera a energia elétrica. Quem colocou assim? Corretíssimo. Parabéns. Pode. A força da água gera a energia. Energia elétrica, né? Muito bem. Questão 2. Devemos evitar o desperdício da energia elétrica por quais motivos? Pode ler, Sara? Posso. Posso. Pronto. É preciso evitar o desperdício no consumo da energia, pois como aumento de consumo de eletricidade é necessário construir mais usinas. Tia. Oi, amor. Tia, para a água que eu virei. Pode. Todo mundo vai ler a sua resposta. Não vai te dar tempo para todos lerem. Pode ler. Tia, eu botei assim. Pois, com o aumento de consumo de eletricidade, é necessário construir mais usinas, causando dano, a natureza e retirando as pessoas de suas casas. Exatamente isso. Excelente a sua resposta. É isso mesmo, né? Se você gasta muita energia, se existe um consumo de energia muito grande, né? O que é que vai acontecer? Vai ser necessário construir mais usinas para fornecer mais energia. O que é o que aconteceu mesmo? Com todas essas usinas, ela vai acarretar problemas, sérios problemas, como esse que você citou, né? É desmatar, acabar com o habitat dos animais, as paisagens vão ser modificadas, não é isso? Pronto. Muito bem. Então, Clarice, pode ler, Clarice. Tia, depois da Clarice eu posso ler? Pode. Depois da Clarice pode ser você e depois você pode ser o Pablo, tá bom? Pode ler, Clarice. Porque com o aumento de consumo de eletricidade, é necessário construir mais usinas. Ok, exatamente isso. Muito bem. Vamos lá, agora é o Maria Clara. Eu não tenho, porque a energia vem da água. Muito bem, hein, Pablo? Tia, é a 1. Oi, Isaac. É a 1. É a 2, meu amor. Questão 2. Alguém mais quer ler a questão 2? É a 1. Pode ler. Ei, tia. Oi. Quero ler a 2. Ler. Eu também. Eu também quero, tia. Ô, tia, eu posso ler? Ô, tia, deixa a Lídia terminar que você lê. Lê, Lídia. Com os aumentos de consumo de eletricidade, é necessário construir mais usinas. Exatamente. Deixa o Isaac, depois é tu, Maria Luísa. Vai, Isaac. Eu? É, pode ler. Lê, Isaac. Lê. Depois de você é o outro Isaac, tá bom? Pode ler, Isaac. Bora, Isaac. Pode ler, tia. Lê, Isaac. Pode ler. Meu nome é Pedro, Isaac Moria Cavacante. É, eu sei. É você mesmo que vai ler. O Isaac Paz não leu? Então, você. Pode ler, meu amor. Esse Isaac, tia. Esse aí. Nunca der energia. Muito bem. Isso mesmo, viu? Isaac Paz, quer ler, meu amor? Não, né? Muito bem. Sim. Então, querida. Pode ler. Outra, tia. Esse não é o Isaac. É a dois. Outra, esse daí que tá. Acabou de falar. Tá bom. Vamos lá, meu amor. Pode ler. Devemos evitar, pois, com o aumento de consumo de eletricidade, é necessário construir mais usinas. Exatamente. Isso mesmo. Mais alguém vai ler? Pronto. Maria Luíza. Pode ler, Maria Luíza. Se a gente não poupar água, a energia acaba. E a gente vai ficar sem a água e a energia. Exatamente. Gente, isso mesmo. Mais alguém? Não, né? Então, podemos continuar. Tia, é por isso que a gente chama, que é por isso que eles chamam que a gente tem que poupar água. Porque se poupar água, aí a energia não vai acabar e nem a água. Mas se a energia acabar e a água acabar, aí vão dizer que a gente não avisou. Tia. Oi. Pode falar, mãe. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Quando vão construir mais usinas, as pessoas que moram naquele lugar, elas têm escolha? Se elas querem ou não querem que construam mais usinas? É assim. É assim. É assim. projeto da transnordestina, que é outro projeto. Mas também que é um projeto federal, tá entendendo? Assim como uma usina, como uma construção da usina. Só que essa transnordestina é um trem, um trem de carga que vai passar. E esse projeto já vem se arrastando, já tem anos e anos que eu espero. E essa indenização não sai. Mas dentro então a gente não tem escolha. Sai, tem que sair. Só que a gente sai e eles indenizam. Eles pagam uma quantia X pela casa da gente, pra gente poder sair. Entendeu, meu amor? Alguém mais quer ler? Não, né? Então a gente pode continuar. Ninguém mais quer ler? Então vamos lá. Questão 3. Quais são os benefícios que a construção de uma usina traz para a população? Posso ir na minha? Pode. Tia, passa na minha. Em seguida, viu amor? Tia, depois da Lídia eu posso ir na minha? Pode. Depois eu passo na minha. Vamos lá, desligar os microfones e todo mundo vai ler. Muito bem. Pode começar, meu amor. O primeiro que pediu pra ler. Isaac, pode ler. E ter energia para os nossos residentes. Exatamente isso. Exatamente isso. A construção de uma usina traz energia para a população. Traz energia para a nossa residência. Muito bem. Parabéns. Mais alguém? Eu pergunto. Eu pergunto. Passa alguém, tia? Vamos lá. Clarice, depois da Clarice e a Sarah. Depois da Clarice e a Sarah e a Lídia. Tá bom? Olha lá, Clarice. A produção de energia, garantindo assim que não falte eletricidade. Ok. Muito bem. Sarah? Sarah? Não vai ler? A produção de empregos, desenvolvimento econômico e regulação do custo do rio. Controle de enchente e cegas na região. Ok. E também a própria energia elétrica, né, Sarah? É, Lídia? Geração de empregos, regulação do custo do rio, controle de enchentes e cegas na região. Aqui, ó. Ok. Mais alguém? Pode ver a minha resposta? Eu tinha que estar na 3. Pode. Eu botei assim. Daqui a pouco, Maria Clara. Pode ler, amor. Eu botei assim. Eu botei assim. Eu botei assim. Fonte de trabalho, fonte de trabalho, a eletricidade, mais conforto para a população, meios de comunicação e informação. Muito bem. Tia? 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 Oi. Eu posso ler uma coisa? Pode ler. Depois de você é a Maria Luísa, tá bom? Pode ler. Certo. Pode ler, meu amor. Não, tia, deixa logo a Maria Luísa. Pronto. Então, lê, Maria Luísa. Tia, eu tenho uma pergunta. Já que quando vai fazer alguma coisa e não tem escolha, então eles pagam e... Eles pagam e dão um tempo para a pessoa comprar outra casa? Ou eles que dão, o governo que dá logo uma casa nova? Não. Na realidade, Maria Luísa, eles lhe pagam e lhe dão o prazo para você sair. Tá entendendo? Essa, pelo menos, essa foi a proposta que eu recebi. A partir do momento que eu receber a quantia X, eu tenho um determinado tempo para me desocupar a casa. É muito complicado essa situação, viu? Muito complicado. Abne? Não quer mais ler, Abne? Peraí, tia. É da energia elétrica do Brasil. Pronto. É a principal fonte de energia brasileira. A energia hidroelétrica é a principal fonte de energia utilizada para produzir eletricidade no país. Atualmente, 90% da energia elétrica consumida no país advém de usinas hidroelétricas. Apesar disso, o país só utiliza 25% do seu potencial hidráulico. Ok, muito bem. Então, a conclusão é que os benefícios, o maior benefício da construção de uma usina para a população é a própria energia elétrica, né? Onde eu posso ler minha três? Pode. Eu vou ler assim, é preciso construir uma barragem que servirá para armazenar a água em represa. Ok, muito bem. É isso mesmo, tá bom? Que, consequentemente, vai fornecer a energia elétrica, não é isso? Então, a gente dá continuidade aqui, a gente vai para a questão quatro. Complete a cruzadinha abaixo. Primeiro, a água dos é necessário para construir uma usina. Água de quê? Dos rios, não é, gente? A água dos rios é necessário para construir uma usina, né? Como o Pablo acabou de ler aí na resposta dele, né? Faz-se necessário construir uma barragem, né? O acúmulo da água para poder construir essa usina. Como é o caso aqui da que a gente está vendo, né? No livro de vocês, está mostrando aí a imagem de uma usina, né? E, por sinal, é a usina mais importante. Por quê? Porque é a maior do mundo, né? Que fica no Itaipu, que é localizada no rio Paraná, né? Paraná, no estado do Paraná, que faz fronteira com o Paraguai. Ok? Então, aí a gente percebe que para as águas do rio é necessário para a construção de uma usina, é necessário, não é, de um rio qualquer, não. Tem que ser um rio de planalto, né? Um rio onde tem aquelas quedas d'água para poder acumular aquela água e, consequentemente, construir uma barragem para a construção da usina hidrelétrica. Ok? Questão 2. Onde ocorrem mudanças quando se constrói usinas? Paisagens. Paisagens, muito bem. Lógico que quando se constrói uma usina, né? É, vai, a paisagem onde era aquele local, ela vai ser transformada, né? Vai deixar de ser uma floresta, né? Ou vai deixar de ser uma casa, ou vai deixar de ser prédios, dependendo do que existe naquele determinado local. Então, essa paisagem vai se transformar, vai mudar. Então, onde ocorrem as mudanças quando se constrói a usina? Logicamente que é na paisagem. Três, a força da água gera... Todo mundo aprendeu isso. Energia elétrica. Energia elétrica, muito bem. É isso mesmo. A energia elétrica é gerada através da força das águas. E questão 4. Para as usinas funcionarem, é preciso construir uma... Barragem. Barragem. Que foi o que a tia acabou de falar aqui para vocês, né? Não é no rio qualquer que se constrói essa barragem. É no rio, principalmente no rio de planaltos, né? Rios que existem quedas d'águas, né? Para fazer o acúmulo, né? Para poder fazer a construção da barragem e, consequentemente, construir uma usina hidrelétrica, né? Como é o caso da que a tia falou para vocês aí no livro de vocês. Tá bom? Então, a gente conclui a nossa correção e a tia vai deixar uma atividade para vocês passarem para o caderno, tá bom? Sobre esse conteúdo aqui que a gente está falando. E na nossa próxima aula a gente faz a correção. E até amanhã, né? Porque amanhã a gente tem aula, mas é de história. Tá bom? E aí amanhã a gente continua com aquela nossa apresentação, né? Sobre fatos e fontes históricas, tá bom? Então, beijos, abraço e até amanhã. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Agora, ciências. Bom dia, tia Jumara. Bom dia, tia Jumara. Bom dia, galerinha. Bom dia, tia Jumara. Bom dia, tia Jumara. Bom dia, tia Jumara. Estou vendo que está todo mundo aí muito sorridente, né? Só porque hoje já é quinta-feira, é? É. Hoje, pois é. Hoje já é quinta-feira, né? Graças a Deus. Estamos aqui com o Vídeo Saúde. E o meu pai vem sábado. Ah, muito bem. Olha aí, viu? Parabéns. Muito bem. Vai curtir o papai, né? Bom, gente. Vamos iniciar aqui. Como vocês já sabem, já até falei para vocês, né? Na segunda-feira nós não teremos a nossa aula de ética, né? Por conta que não vai ter aula, certo? Porque vai ter o nosso comentamento, né? Dos professores. Tia. Qual dia não vai ter aula? Hã? Qual dia não vai ter aula? Segunda-feira, dia 28. Ah, tá. Certo. Mas aí nos outros dias tem, tá? Tanto terça como quarta, quinta e sexta terá aula. Normal. A gente encerra o mês de setembro, né? Na quarta-feira, que é dia 30. Na quinta-feira já é novo mês, né? Dia 1º de outubro. Estamos bem pertinho já do final do ano. Graças a Deus, né? Estamos já quase chegando. Eu estava até comentando há pouco tempo com a turma do quarto ano. Imaginando como é que seria, né? Claro que a gente tem que imaginar coisas, né? Coisas boas, né? Coisas milagrosas. Mas eu estava comentando lá com a turma do quarto ano. Em relação a como vai ser o nosso novo, né? Porque todo mundo gosta de, digamos, de fazer aquela aglomeração, né? Em família, amigos e tudo. E esse ano vai ser, digamos que vai ser meio que impossível, né? Por conta desse... Essa pandemia. Mas assim, gente, a gente só pede a Deus, né? Que melhore cada dia mais e mais, porque a gente sabe que está melhorando. Mas assim, a doença ainda circula no ar. Independente da vacina ou não, ela vai continuar circulando. Por conta do quarto.